Oi, eu sou o Illuminati. A pedido de um amigo meu que perdiu bastante para eu falar da Valiante Comics, eu acabei pesquisando sobre ela, e aí me deparei com um ex-Omen Menor. Então, decidi trazer um Poderes e Fraquezas desse herói da Valiante Comics, que me lembra um pouco o Besouro Azul. Deixe seu like para fortalecer o canal e fique com o vídeo. Arek da Dacia era um príncipe visigudo e um inimigo constante dos agressores romanos, que invadiram as terras de seu povo e os maltrataram. Após uma batalha, Arek é capturado por uma raça alienígena conhecida como Swine, eventualmente feito como escravo pela mesma. Ele conseguiu escapar, roubando um poderoso objeto no processo, uma amadura conhecida como Shanghara. Então, ele decide voltar para a Terra. Mas, para sua surpresa, o que para ele foi décadas, foram na verdade séculos na Terra. Ele saiu diretamente do século V para o século XXI. Os Poderes de Arek vêm de sua amadura, a Shanghara, que dá a ele uma amplificação de força, velocidade e principalmente aumentando sua durabilidade a níveis extremos, entre outras habilidades. Agora, irei me aprofundar um pouco mais nos Poderes e Fraquezas de Arek da Dacia, ou Ex-Omen Menwar. Utilizando de sua amadura, Arek possui uma força mais do que sobre-humana. Ele já fez feitos incríveis, como segurar o meteoro, assim salvando as pessoas que estavam abaixo dele. Também conseguiu esmagar um tanque de guerra. Conseguiu rasgar a lateral de um submarino nuclear russo. Ele também arremessou um inimigo em um ônibus, e em seguida destruiu mais ainda o ônibus, dando um soco nele. Por fim, uma outra amadura de tipo semelhante foi capaz de destruir um escudo, que é dito conseguir aguentar explosões solares. Sua velocidade é extremamente difícil para pessoas comuns acompanharem, e isso é um fato. Ele se mostrou capaz de grandes feitos, como cortar uma bala e depois armas de três policiais com sua espada elétrica. Ele também se mostrou capaz de desviar de mísseis enquanto voam em direção a eles. Ele também se mostrou se rápido ao ponto de pegar um míssil com uma mão. Também é impedir um carro de esmagar duas pessoas, parando o mesmo antes. E por fim, uma amadura semelhante mostrou se mover mais rápido do que o olho pode ver. Durabilidade é o atributo mais impressionante em X-O-Mem-Man War. Uma amadura semelhante já foi capaz de resistir a uma explosão capaz de destruir uma cidade. Além disso, X-O-Mem-Man War já conseguiu resistir a uma supernova, a alguns planetas de distância. Ele também já se mostrou capaz de aguentar um longo período de exposição a uma estrela. Ele também já foi acertado por um míssil Iris-T, sem problemas. Ele também já aguentou a aterrissagem em um planeta, onde seu impacto de um solo causou uma explosão. E ele saiu andando sem muitos problemas. A Shanghara também possui uma capacidade regenerativa relativamente muito boa. Ela já se mostrou capaz de se recuperar de danos, recuperar outras pessoas de ferimentos, como também recriar artificialmente a mão de Arik. A armadura também cura Arik de venenos, como também limpa seu corpo dos efeitos da radiação. Arik também possui uma capacidade de voar em alta velocidade, que ele utiliza bastante para causar impactos. Ele se chocou com um objeto tamanho da lua, criando uma cratera. Ele também destruiu parte do coliseu ao chocar com ele em Mach 10, ou seja, 10 vezes a velocidade do sombra. Ele também já conseguiu destruir um helicóptero ao chocar nele voando. Também conseguiu destruir um porta-aviões ao chocar com ele em alta velocidade. Já sua velocidade de viagem é impressionante. Ele conseguiu voar a 4,3 anos-luz da Terra, em menos de um dia. E também ultrapassar uma supernova. A armadura de Arik também permite que ele projete energia, sendo elas extremamente poderosas, ao ponto de Exo Man Man War já conseguir soldar as placas tectônicas de um planeta. Elas também se mostraram fortes o suficiente para destruir uma floresta toda. Provavelmente, o que chama mais atenção em Exo Man Man War é a sua espada de energia, que pode ser manifestada de várias formas, desde espada, lança, entre outras. A sua espada é extremamente poderosa, ao ponto de ele conseguir cortar inimigos blindados, e cortar até mesmo inimigos bem maiores. A armadura também possui uma grande capacidade de aprendizado, tanto que ela consegue aprender toda uma língua se expondo a ela. E também conseguiu atualizar a Arik há 16 séculos de história humana. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu achei o personagem interessante, talvez eu faça mais vídeos do canal sobre a Baleante Comics. Se eu achar que tem alguém mais interessante lá, talvez eu faça do Bloodshot, ou do Ninja Car, que eu também achei legal. E é isso, espero que tenham gostado, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho